Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, estou aqui na loja da minha avó Delzuíta Pereira Teixeira, né? Da qual eu vim fazer uma demonstração, porque eu já fiz vários churrascos de panela e o pessoal me perguntou, como é que faz esse churrasco de panela? Onde encontro? Então eu falei, então vou estar mostrando para vocês aonde fica, como encontrar, né? Lembrando que a loja da minha avó é uma loja que vende várias coisas Vende vestido, infantil, roupas pequenas, roupas maiores Ela vende todo tipo de roupa que vocês imaginarem, né? Vende vestido para pessoas maiores, pessoas menores, idosos Vende toalha, vende edredom, vende coxa Ela vende lençol de elástico, calcinhas de bebê, lingerie, bolsas, brinco, anéis Então sim, ela vende muitas coisas Tanto artigo feminino como masculino Temos bolsas, tem de tudo um pouco, meus amores Várias cobertinhas, aquelas cobertinhas fofinhas Mas agora o foco da minha avó é alumínio, pessoal Alumínio, ferro batido Olha para vocês verem aqui, ó Para quem não conhece, essa aqui é uma chapa de fogão de lenha de quatro bocas Olha Né? Isso aqui é uma chapa Tem ela mais grossinha e tem ela mais fina E vocês vão encontrar aqui na loja da minha avó, dona Delsa Delsuíta E fica localizado aqui, próximo à mini rodoviária Olha, quem estiver vindo do Porto de Balsa, da minha rodoviária, já dá para enxergar aqui Ou perguntar onde fica a lojinha de Delsuíta Pereira Teixeira, né? Vamos estar amostrando para vocês de fora para dentro Já começam algumas coisinhas aqui, né? Exposta E olha só Você que trabalha fazendo aquela comida gostosa para vender Feijoada Né? Caldo Aquele caldo de peixe Olha o tamanho Olha só o tamanho É enorme, meus amores É enorme, tá? E tem diversas panelas Vamos estar mostrando para vocês agora Vamos lá ver a senhora apresentar para nós Aqui está um pouco escuro Devido ao tempo fechou Mas dá para vocês Ficar percebendo Meus amores Essa aqui é uma panela Essa panela Ela é 4 em 1 Ela é multi-usa Ela tem forno Ela tem como fazer pudim Fazer bolo Assadeira Ela assa na chama Então não gasta Não gasta É, gás Nessa parte aqui, meus amores Primeiro vamos estar vendo aqui, ó As panelas Diversos jogos de panela Como a colorida Como a casual Como vocês podem ver Tem ela de alumínio E de ferro batidos Tem panelas maiores Essa aqui mesmo é de 3 litros É muito grande E aqui chega panela até de 35 litros Vocês podem ter certeza disso Temos os copos de alumínio Olha para vocês ver Tem espelho também, ó Com preço maravilhoso Diversos espelhos Jogo de copo Jogo de prato E olha o tamanho dessa panela Ó para vocês ver os copos aqui, ó Maravilhosos Tem de todos os tamanhos Depende do gosto de cada um E vou falar uma coisa para vocês Que está aí, pessoal Eu já fui na Baldiana Lá E passei Comprei algumas coisinhas Minha avó vende muito mais barato Do que a Baldiana Que é a cidade de polo de alumínio Viu? Olha para vocês verem Olha Essas panelas aqui, meus amores Você pode fritar o ovo, ó O quarto não vai nem óleo Diversas coisas Minha avó vende muitas coisas Que nem ela sabe Tem hora que fica aqui sumido Nem ela sabe Panela, ó Para fazer pudim Olha que maravilha Jogo de sobremesa Faca É tantas coisas Olha para vocês verem, ó Jogo de sobremesas Taxas Muitas taxas Churrasqueiras Vários tipos de churrasqueiras Tá vendo? Vários tipos de churrasqueiras Bacias de plástico Escorredor E está aqui a panela maravilhosa Que todo mundo fala, né? Eu já fiz uns quatro vídeos Como fazer churrasco na chama Né? Eu chamo ela de minha infrai Olha para vocês verem Ó, a panela é assim E esse aqui é o queimador Aí fica assim, ó Minha avó está segurando aqui Como apoio Você pode fazer bolo Na chama Na chama do fogão Pão de queijo O que vocês imaginar Tem essas panelas aqui Maravilhosa, ó Com essa alça de madeira Ferro batido Olha o tamanho Olha a majestosa aqui Olha que lindeza Isso aqui é para quem tira leite, ó Balde É um balde, né? As pessoas usam muito aqui Para quem tira leite Panela de pressão Muitas panelas Tem jogo de lata Para colocar arroz Feijão Farinha E tem isso aqui maravilhoso Olha isso aqui É aqueles Aqueles marcebo antigos Para fazer café Está vendo? Isso aqui é antigo Isso aqui é tipo relíquia Tem pessoas que nem conhecem O bulinho Para quem não conhece bule Olha que lindo Tem diversas coisas Vou estar mostrando coisas Para vocês Que muitos não conhecem Caldeirão Olha Isso aqui é um caldeirão Panela tripé É É conhecido como caldeirão Mas aqui Vou falar panela tripé Porque ela é Sabe você Abre aqui por favor Minha véia Olha para vocês verem Pessoal A largura disso aqui, ó Pode tentar, meu amor É uma bacia É uma bacia Marborizada De fazer rapadura A pura rapadura Essa bacia aqui Meus amores Como é que é, vó? Fala aí, vó Como é que é Vó, se preparada É de fazer rapadura Essa bacia aqui É de fazer rapadura Ela é E alumínio não faz Ela não é de alumínio É outra espécie Ela é de fazer rapadura É muito grande E muito pesada Peguei um pouquinho aqui Ó, outra mano Ela é muito grande Ó, jogos de tampa Igual mesmo Comprou uma panela Ah, minha tampa estragou Aqui vende a tampa sozinha, tá? Espeto de churrasco Olha isso aqui Que lindeza Olha É a beca Isso aqui é uma beca Ela tem um biquinho aqui Abre aqui, meu amor Ela tem um biquinho Pra vocês verem Que lindeza, meus amores Eu amei isso aqui E é de ferro batido, viu? Já prosseguindo pra esse lado Ó Essa aqui é um formato De uma cabaça Olha que lindeza Isso aqui é um formato De uma cabaça Pode ficar à vontade Olha, meus amores Que é ferro batido também, ó Ferro Aqui é ferro, ferro Uhum Bairos tachos Ó, pra vocês verem Essa aqui É uma grelha, ó Essa peixe, né? Ó aqui, ó Ela tem um formato de Como eu ia falar, meus amores Essa aqui tem um formato, né? De uma cabaça Mas é conhecida como cuia Olha Você já viu ali isso? Olha pra vocês verem Isso aqui é coisa que as pessoas amam, né? Pessoas mais de idade amam Isso aqui é inox Panelinhas inox De vidro, como vocês podem ver Tá vendo? É inox isso aqui Olha o tamanho disso aqui Isso aqui é tipo Formação escolar Isso aqui Vende muito pra escolas aqui Isso aqui são as As panelonas também Pra fazer festa Minha avó acabou de falar Que isso aqui é o caldeirão motel Devido ser muito grande Aqui é vendido muito pra escolas Porque só aqui encontra Essa quantidade de alumínio E diversos, né? Diversas coisas São muitas coisas Vou mostrar pra vocês Uns panelas Que é puro ferro Ferro mesmo É um peso muito grande Essas daqui, ó Tanto aquelas até pretas É pesado, avó Olha, pessoal Nossa, muito pesada Nossa Olha É uma tripé Eu falo caldeirão É de ferro puro Um peso Absolutamente aqui Mais de 20 Não, 5 quilos Mais ou menos aqui, ó 5 a 7 quilos Maria pesa demais Toma aqui, tô morrendo Tem todo modelo Tem assim Tem a panela Ó E tem a caçalora E tem a caçalora E a mima pra Pessoal, temos aqui também a mini A mini, né? É de ferro É tripé E é um caldeirãozinho Né? Esse modelo aqui O pessoal compra muito Para enfeito Porque é uma coisa Muito difícil De se encontrar Muito difícil mesmo Temos também Várias sandálias Né? Colcha Meus amores É muita coisa Só vendo aqui Pra vocês Vê tanta coisa A loja parece ser Mil dia Mas quando entra É um alarme de coisa Finalizando o vídeo agora Mostrando um pouco Da loja Pra vocês Tem tapete também, ó Feito à mão Minha vó Mulher muito prendada Muito trabalhadeira Toda a sua vida Sempre gostou de trabalhar Né? E até hoje Trabalha muito Isso pra ela É um divertimento Né? Porque a pessoa Tem que trabalhar Tem que ter algo na vida Pra não ficar Muito estressado Né, meus amores? Ó Quem quiser Quem tiver caçando Bacia Para fazer Rapadura É lhe deu Zuita Pereira Teixeira, tá? Ó que lindeza Tá mostrando aqui Pra vocês E finalizar o vídeo Olha, meus amores Ela vende de um tudo Mas o pólo aqui É alumínio e ferros Tá? Alumínios É Alumínios Panelas de ferro Panelas de ferro batido Toda a vida E ela fica localizada Próximo à mini rodoviária Vamos dar finalidade Aqui o vídeo E mostrar algumas coisas Que muitas pessoas Não conhecem Primeira coisa Eu coloquei aqui Pra vocês Esse aqui É o bule Bule craqueado Ó o nome pessoal Difícil, né? E aí Lembrou da roça? Que eu lembrei O bule craqueado Carreado Aqui temos uma leiteira Leiteira É leiteira Não é, vó? Essa aqui é uma leiteira Tem ela de todos os tamanos Aqui, viu? Peguei essa aqui Só pra fazer a simbologia Essa aqui é uma leiteira Essa aqui Muitos devem conhecer Né? Esse aqui é o jogo de marmita Né? E vem três Levar A gente levava Pra as pessoas na roça Assim, ó E cada um tinha uma vasilha Chegava lá Fazia um foguinho E esquentava Essa aqui, meus amores É a panela que eu faço Churrasco na minha casa Ó Tem a chama ali embaixo E aqui você sempre Você pode fazer Pão de queijo Bolo Churrasco O que você imaginar Tudo nessa panela E não vai ter nada de gordura Totalmente fitness Aqui temos Algo que nem eu conhecia Essa panela aqui, ó É a leiteira Você pode colocar aqui Dois litros de leite Deixar ferver Tranquilo Que ela não vai transbordar Quando você colocar Quando vir a fervura Ela vai subir a fervura Vim por aqui E descer E vai indo Vai indo Vai indo E não transborda Nesse aqui Nesse aqui eu tenho Algo muito legal Que quem é do nordestino Vai gostar muito Eu mesmo amo Que é a Cuscoiseira Olha pra vocês verem Quem nunca viu Um Cuscoiseira na vida Essa aí Olha pra vocês verem E ela é multiuso Olha pra vocês verem Tem ela Ela sem nada É assim Muitas vezes Ela é vendida Dessa maneira Tá vendo Essa aqui Porém Essa aqui Ela vem essa parte E nessa parte aqui Vocês podem fazer Verdura a vapor Então sim Ela é 3 em 1 Viu meus amores Muito boa Por sinal Essa aqui Muitas pessoas Não sabem Essa aqui É a chaleira Pra quem não conhece Essa aqui É uma chaleira Essa aqui É a panelinha de ferro Que eu mostrei pra vocês Isso aqui É uma antiguidade Antiguidade Essa aqui É comprada Mais pra colocar Nistante Porque ela é uma antiguidade Ela é toda de ferro Ela pesa Aproximadamente Uns 5 quilos Porque ela é muito pesada Essa aqui É uma cuia Olha pra vocês verem É uma cuia Que ela lembra muito O formato De uma cabaça Cuia cabaça Temos aqui também Dois copos de alumínio Esses copos aqui São muito resistentes Cada um Equivale a uma garrafa Não dobra Não amassa É copo pra vida toda E eu deixei o melhor Para o final Só quem Viveu em roça Só quem Só quem Foi morar num lugar Que não tinha energia elétrica Vai saber o que é isso Pessoal E o tanto que era importante Para nós termos Que é A candeia Eu já morei muito Já Já iluminei muito Minha casa É candeia Lamparina Eu conheço Eu conheço como candeia Mas o nome certo é Lamparina E essas coisas assim Vocês não vão achar Aqui em Deus Vida Pereira Teixeira Próximo A mini rodoviária Então é isso Meus amores Mostrar aqui de longe Um abraço Um beijo Deus abençoa Cada um de vocês Fica todo mundo com Deus Meus amores Mostrando aqui as coisinhas Olha que legal Nem eu tinha visto Vim agora Tem um monte Então é isso Manda um beijo Para a galera Vó Manda um beijo Um abraço Um beijo Vocês vêm comprar Minha mão Vem ajudar As coisas Estão muito difíceis Vocês viram Eu fico muito grata Com vocês Então é isso Meus amores Um abraço Um beijo Todo mundo com Deus Tchau, tchau galera